A 19ª Romaria da Juventude passou pelos bairros da cremação Campina e Nazaré para mostrar que a alegria também pode ser forma de devoção. A gente não tem motivo para estar triste aqui, todo mundo alegre, todo mundo se divertindo e todo mundo, todas as jovens, todos reunidos aqui para estarmos juntos em procissão a Nossa Senhora de Nazaré. E como o jovem gosta de novidade, essa procissão tem percurso diferente cada ano. Como reúne várias paróquias, ele sempre ou sorteia entre eles ou escolhe uma paróquia para contemplar mais um grupo da juventude. Nem parece uma procissão religiosa, mas se tem uma coisa que Jesus ensinou é que a aparência pouco importa.